Valeu Camilinha, em breve você vai na cozinha comigo, tá? Olha só, tô vendo os folhetos aqui, é promoção de volta às aulas, bem interessante, com cadernos, canetas, cola, muita coisa interessante, hidrocor, preços incríveis e você ainda pode dividir nos cartões, né? Super bom até nisso, pensa em você, ó. Seis vezes, sem juros, você pode estar dividindo, só você fazer o cartão super bom. Vem cá procurar a gente e realmente saber que você vai estar ganhando muito no custo-benefício. Mas agora eu quero espalhar coisas boas por aí com novidades bacanas da Watt. É pra espalhar coisas boas por aí, sim. Quem falou que nisso de antes não é a época da gente começar a pensar em utilitários? Pois é, aqui na Watt, no Boulevard, vocês vão encontrar coisas incríveis sempre, porque nós toda semana recebemos coisas. E deixa eu falar pra vocês, tem uma campanha muito legal que eu vou mostrar muito em breve pra vocês, que uma blogueira conhecidíssima vai assinar uma nova coleção da Watt. Então eu vou sempre ficar ligadinho no nosso programa que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vamos falar agora de volta às aulas, utilitários, o que é sempre bom você ter dentro da sua bolsa de trabalho, da sua bag de academia ou até mesmo na sua casa. Ó, meninas, vocês que vão malhar, que gostam de estar com seus smartphones ligados aí pra estarem ouvindo o som da preferência de vocês, a mulher gosta sempre do mundo cor de rosa, né? E a Watt já pensou nisso aí, ó, e colocou um headphone rosa. Agora, esse aqui é demais, gente. É todo em onça. Olha que luxo. Tudo que a gente tá mostrando pra vocês nessa campanha de volta às aulas, a gente divide em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Ó, rapaziada que vai agora começar. Quem não malhou durante o verão, vai pro projeto 2018 agora. Pois é, gente, mas é muito legal as garrafas térmicas da Watt. Além de serem lindas, 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 vocês sabem da qualidade, né? Essa aqui é térmica, bem interessante. Essa aqui em forma de halteres, eu acho o máximo. Tá aqui, ó, hidratação pesada. Muito legal, ó. Você pode abrir, tomar na biqueira, ou então também térmica, tá? Ou então abrir e você colocar. Tá vedado, Fabiabu, de arrebenta as coisas, YouTube. É isso aí, ó. Também. E essa aqui, você não usa só pra academia. Isso aqui você usa pra tudo, até dentro de casa. Você quer fazer um lanche? Você quer misturar o seu chocolatado, predileto? Você quer misturar o seu whey na hora da malhação? Shake it easy, bye, bye, bye. Olha que luxo. Olha aí, olha a velocidade, cara, que roda. Mistura mesmo. Já testei. Ó, meninas, pra vocês também, ó. Deixa eu desligar aqui. Desliga, Fabiabu, de isso. Agora, essa linha diva aqui, ó. Diva não malha, scoop. A campanha deles é incrível, ó. Vem junto uma toalhinha e uma squeeze rosa da campanha diva. Tá aqui, ó. Que diva não malha, ela scoop. Isso aí. Mulherada tem que tá aí, ó. Pensando já no ano. E rapaziada também, né? Aqui a parte de... Pra você colocar a comida... Gente, isso aqui é luxo pra você levar pro trabalho, pra tudo, ó. Esse tem vários compartimentos, ó. Térmico também, tá? Isso aqui você vai pra homem e pra mulher, tá? Pode colocar seu frango, seus legumes, suas verduras. Esse aqui é o máximo, ó. É uma geladeira, tá vendo? Abrir aqui, ó. Ó, quantidade de compartimentos, ó. Já tem talher, tudinho, ó. Que bacana, ó. Abrir aqui. Abrir aqui, ó. Outro. Abre aqui, Fábio. Isso aí, ó. Dividir, ó. Sua proteína, seu carboidrato, seus legumes e muito mais. E depois tampar, ó. Tranquilo, já tá aí, ó. Não conta. Bacana. Até as crianças têm vindo aqui no lote procurar isso aqui pra levar pra sua lancheira. Que é bem interessante, que pode botar sobremesa e muito mais. E eu indico esses dois produtos aqui. Primeiro que isso aqui é fantástico. Primeiro, o notebook, ele... O calor que fica aqui embaixo do notebook é grande. E aqui, não deixe que isso aconteça, porque ele é incompensado. Embaixo você pode colocar na sua cama. Então você pode estar vendo televisão com ele aqui. E ele procina. Ligar aí, ó. Luizinha de LED. Não pode atrapalhar a leitura, o sono do seu companheiro, da sua companheira. Enfim. Isso é um produto bem legal, em forma de máquina de escrever. E essa caixa aqui é outro utilitário fantástico. Que é uma caixa... Olha a quantidade de compartimentos que ela tem, ó. Grande pra caramba. Mostra o tamanho dela, Zé, por favor. Ó. Chegou, fechou. Ó. Trancou. Pois é. Aqui a mulherada pode botar seus relógios, seus brincos. Os acessórios e muito mais, ó. Tem a parte de baixo, tem a parte divididinha e outra parte dividida. Chegou, ó. Arrumou tudinho. Pecou. Põe. Motor. Maravilha, né? Quando eu falo que a Watt sempre espalha coisas gostosas aí, eu não erro. Venha pra cá conferir. Aqui no Boulevard Shopping, tudo em seis vezes, sem juros. Eu sou o Watt. Vamos falar de ensino de qualidade. Eu tô falando de faculdade Redentor. Já agendou o seu vestibular? Ainda não? Simples. Prático. Olha, nós temos dois cursos à distância. Mais de 18 cursos. E ainda, mais de nove cursos em campos. E agora o curso de Direito. Pra agendar é muito fácil. Entra aqui no site, ó. Redentor.edu.br Dá uma procurada na minha amiga querida Micheline, que vai estar lá na Secretaria, sempre disposta a te mostrar as dependências da faculdade. O que oferece cada curso. Engenharia, nutrição, tecnólogo e marketing. Enfim, todos os outros cursos que é Redentor Campus e Redentor Itapiru, no que nós temos Medicina agora, também passamos a ter no nosso currículo maravilhoso de uma das melhores faculdades e de uma das que mais cresce no país. Redentor. Entre no grupo que forma amigos e profissionais. Próximo bloco, eu tô voltando no meu giro pelo Boulevard Shopping. Próximo bloco, eu tô voltando no meu giro pelo Boulevard Shopping.